CALAR MÚSICA Meu Deus do céu, velho Ó o Corolla Mano, na moral Que coisa maravilhosa de se ouvir, velho De verdade, eu acho que é uma 812 Superfast Se eu tiver errado, comenta aí qual é o nome desse carro Que ronco, isso porque o escape eu acho que tá original ainda Imagina se ele fizer escape Meu Deus do céu, poeta Meu Deus Meu Deus Não Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu tô tentando me perguntar até agora aqui Rapaz, é, quem souber é comenta Quando eu falo assim, tem que cair Que isso Acelerando na frente da polícia Quem entendeu Quem entendeu comenta Olha isso Meu Deus Mano 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 É a primeira vez que eu venho de sábado Não é a primeira vez É a primeira vez que se compara com os vídeos de domingo aqui na Euro Pera, deixa eu arrumar aqui que eu não tô me vendo E, na moral Era uma 488 GTB essa daí Eu não manjo muito de Ferrari Se você souber o nome, já comenta aí Mas mano, que setup lindo dessa Ferrari Na moral Cobra Que da hora Que da hora, mano Na moral Ô, se liga Parece aquela cena do Velozes Furiosos 1 É a caminhonete do Brian, cara Olha aí Ha, esqueci tudo Boa Sabe o que eu tô achando estranho? É a segunda ou a terceira Cayenne que a gente vê hoje em dia É, tá em promoção, né? É E não tá quebrado Mano, é uma junção de Miata com S2000 e um pouco de... Rapaziada, esse carro aí não parece aqueles carros do GTA V Que eles não podem colocar, por exemplo, Chevrolet, BMW Eles tentam imitar o carro Mas é igualzinho, velho E aí 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 Não é? Rapaziada, é o seguinte, vocês perceberam que o Dub não tá aparecendo nos últimos vídeos, né? O Dub tá em casa, tá em recuperação, pra quem não sabe, ele sofreu um acidente lá e tal. Ele explicou no Instagram dele, inclusive o Instagram dele tá aqui, se quiser, segue ele lá e pergunta o que aconteceu. Mas é o seguinte, eu quero todo mundo aqui embaixo comentando, hashtag ForçasDub, tá escrito aqui, ó, comenta aí. Bora fazer ele ficar bem também, né? Valeu! Meu Deus do céu, olha isso! Coisa linda! 3,70 vermelho é o único... Ô, esse setentanismo vermelho é o único do Brasil, né, nessa configuração. É? Se eu não me engano, é. Não sei, mas você tá falando pra 3 e 2. Ai, meu! Meu pai amado! Meu Deus! Ô, minhas pernas chegam a tremer, ó. Ô, ô, ô! Olha! Ali! Oi! Puta dor! Caiu os dois! Caramba! Eu não posso soltar, que é descida! Oi? Eu não posso soltar cadeira, que é descida! Ei! 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 Você vai ficar com a perna, vai ficar com a perna Coisa linda Olha isso aqui! Eu também passo aqui! É nóis, tamo junto! Vai, vai! Vamos lá! Vamos lá! A gente tem quatro portes, uma seguida da outra. Aqui você toma, é a Turbo S E aí, a Turbo S Caralho É enorme Ele está dirigindo a um motorista, não é nem o dono Caralho 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 A CIDADE NOVA 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 Tchau.